Em entrevista coletiva, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, disse que se o governo mantiver o que tinha acertado com os deputados, o parlamento está pronto para votar o projeto de lei que prevê o acordo do Estado com a Vale para reparar os danos causados com o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. O acordo prevê o pagamento de 37 bilhões de reais. 26 bilhões devem ser executados pela mineradora. Como os 11 bilhões restantes ficaram sob responsabilidade do Estado e passam a fazer parte do orçamento, é essa parte que precisa do aval da Assembleia. Um bilhão e meio de reais serão divididos entre as 853 cidades mineiras. O governo quer repassar o dinheiro por meio de convênio. Já as prefeituras e os deputados insistem no repasse direto. Segundo Agostinho Patrus, o repasse direto já havia sido firmado, mas o Executivo teria mudado de ideia. E nós ficamos muito desapontados quando a palavra deixou de ser cumprida cerca de duas horas depois. Isso é algo que calou fundo na Assembleia de Minas. O que nós esperamos? O cumprimento da palavra, que o recurso seja transferido de forma direta, de forma equânime, de forma transparente para todos os 853 municípios, mas mais do que isso, para todos os quase 22 milhões de mineiros, para que esses recursos possam gerar benefícios a todos. Afinal, uma tragédia como a da Vale atinge a economia do Estado. O presidente da Assembleia disse ainda que há meios de garantir o bom uso do dinheiro por parte das prefeituras. O Tribunal de Contas está aí para fiscalizar, as câmaras municipais vão fiscalizar, o próprio governo do Estado vai fiscalizar. Afinal de contas, se essa forma não fosse legítima, por que os recursos da saúde são assim transferidos e ninguém questiona da sua legitimidade? Por que os recursos da educação da mesma maneira? O fundo de participação dos municípios também é assim distribuído? E ninguém questiona se há fiscalização ou não, porque ela existe. Outro questionamento feito pelos jornalistas foi sobre as ações envolvendo diretamente a população e regiões atingidas pelo rompimento da barragem. Está sendo feito um trabalho muito positivo aqui pelas diversas comissões. A Comissão de Participação Popular vai ter uma atuação fundamental nessa questão. Nós recebemos uma série de demandas dos atingidos localmente. Estão alocados nesse recurso e eles não vêm à Assembleia, porque não participam de orçamento estadual 2,5 bilhões para serem utilizados na área e na região dos atingidos, além de uma série de obras que estão colocadas no acordo, ou seja, no orçamento que está vindo para a Assembleia, e nós estamos mantendo esses investimentos, a maioria dos líderes entende desta maneira. Vamos ver como vai caminhar, mas é fundamental que o local atingido, que os atingidos sejam recebidos, ouvidos, tenham voz e possam opinar na forma de se alocar esses recursos. O acordo também prevê outros repasses para obras como hospitais regionais e estradas que totalizam os 11 bilhões de reais em análise na Assembleia. Sobre críticas de que o dinheiro estaria parado aguardando a votação, Agostinho Patruz explicou que a maior parte dos recursos ainda não está disponível. As entradas e os desembolsos da Vale são semestrais. Então, o que nós estamos tratando é de 1,1 bilhão que estão depositados hoje na conta do governo e que, segundo os inúmeros secretários que tiveram com os líderes na semana retrasada, eles diziam de forma muito clara, olha, nós já estamos ultimando todas as ações. E nós sabemos que não é simples gastar 1 bilhão de reais, não se trata de 10 reais, é 1 bilhão e 100 milhões de reais. Portanto, é preciso ser feito processo licitatório, é preciso se licitar antes de uma estrada, é preciso se licitar o projeto da obra, para depois se licitar a obra, para que depois se tenha o início do gasto desses recursos. No fim da entrevista, Agostinho Patruz reforçou que aguarda o cumprimento do acordo por parte do governo. A Assembleia está pronta a votar, precisa só que seja cumprida a palavra e nós, rapidamente, vamos votar essa questão orçamentária que é importante para Minas Gerais e para os mineiros.